Então, geralmente, na América Latina, quem não respeita o resultado de eleição é a direita, é a extrema-direita. Foi assim aqui, no 8 de janeiro. Quem é que foi rezar pra pneu na porta de quartel? Foi a extrema-direita bolsonarista. Quem é que tentou derrubar a presidente na Venezuela? Foi a extrema-direita venezuelana. Quem é que derrubou governos constitucionais na Argentina, no Brasil, no Uruguai, nos anos 60 e 70? A direita militar. Quem dá golpe na América Latina é a direita, geralmente com o apoio dos Estados Unidos. Então, isto colocado, a gente pode até ficar avaliando aqui se o Maduro acertou, errou, se subiu demais do tons, tem que tomar chá de camomila, se o Lula vai tomar chá de camomila. Mas a história recente da Venezuela é uma história de cerco político e de golpismo. E isso tem muito a ver com a disputa de modelo, com a disputa econômica e com uma palavrinha chamada também, parecia fora de moda até pouco tempo atrás, imperialismo. Existe um império no mundo que não aceita que haja governos discordantes. Isso continua existindo, né?